Música Estamos de volta e agora vamos dar dicas práticas para a prevenção de incêndios nos mais diversos locais. O tema importante integra o curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho da PUC Minas Virtual, que está com inscrições abertas. O fogo foi uma grande conquista do homem, mas também pode ser a perdição. Vários casos de incêndios ganharam destaque na mídia só neste ano. E nem é preciso ir longe. Um depósito em contagem foi destruído pelas chamas no início de junho. É possível evitá-los com um bom projeto de prevenção e combate a princípios de incêndio. Então você deve contratar um engenheiro civil, preferencialmente, que seja especializado em segurança do trabalho para que faça um bom projeto. Esse projeto deve ser fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros e, estando com todas as conformidades, ele pode ser aprovado e receber o auto de vestoria do Corpo de Bombeiros. Alguns detalhes podem impedir o incêndio. Este prédio, no centro de Belo Horizonte, foi adaptado. Logo no saguão, há vários extintores. No estacionamento, eles também estão presentes, como em todos os andares. Em caso de necessidade, é preciso verificar qual o tipo de extintor correto para o uso. Para cada tipo de queima de material, existe um tipo de extintor. Você vai ter extintores de classe A, classe B, classe C e vai ter até para materiais pirofóricos, que são metais que se queimam e que causaram grandes incêndios naquelas boates, como, por exemplo, Boate Kiss, Canecão Mineiro e assim sucessivamente, e no mundo inteiro. A partir do 12º andar, o hidrante também é uma opção para combater as chamas. E no teto fica um forte aliado. Quando a temperatura do ambiente supera os 70 graus, o lacre do Sprinkles se rompe e a água sai. Todas essas ferramentas são identificadas com placas. O importante é lembrar que, em caso de incêndio, não se deve usar o elevador, que pode ser tomado pela fumaça, mas sim as escadas. A porta corta-fogo é obrigatória e resiste a temperaturas de até mil graus. Você tem três minutos apenas para fazer o abandono da área, se você não é treinado e qualificado para combater o incêndio. Então a pessoa deve fazer o seguinte, se houver um incêndio, ouvido o alarme que vai soar, você deverá desligar as chaves de eletricidade da sua sala, por exemplo, nesse prédio, e se dirigir pela escada, que é toda enclausurada, só tem as portas corta-fogo que são mantidas fechadas, e você vai sair exatamente aqui na galeria. Então você tem três minutos para sair pela rua. As orientações fazem parte do curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da PUC-Minas. Mais do que uma capacitação, o curso pode salvar vidas. Nós, profissionais dessa área, procuramos passar aos alunos diversas informações que os tornem capacitados. Primeiro, fazer os projetos. Segundo, dar assessoria, consultoria futuramente, para que eles possam fazer uma grande difusão desse tipo de trabalho. As aulas começam em setembro. Mais informações pelo site pucminas.br barra PUC Virtual. O Conselho Nacional de Justiça deverá incluir fotos e vídeos de crianças e adolescentes que aguardam adoção no Cadastro Nacional. A ideia é chamar a atenção dos interessados e dar visibilidade aos menores de 18 anos já aptos para encontrar uma família. Atualmente, há mais de 7.700 meninos e meninas disponíveis para adoção no Brasil e 40 mil interessados. Apenas os pretendentes habilitados por decisão judicial terão acesso aos dados. Hoje, o cadastro fornece apenas informações como nome, sexo, raça, condições de saúde e se a criança ou adolescente possuir mãos. O novo formato deverá incluir ainda o CPF deles, se frequentam escola, se já estiveram acolhidos anteriormente, além dos antecedentes criminais dos pretendentes. E as mudanças propostas para a adoção no país é tema do quadro Direito do Cidadão de hoje. Confira no comentário do advogado Lucas Neves. Nos últimos anos, cresceu no país a discussão sobre a necessidade de aperfeiçoamento da lei da adoção, sob a alegação de que é preciso mudar as regras. O Ministério da Justiça e Cidadania elaborou um projeto de lei e abriu uma consulta pública na internet que se encerrou em 4 de novembro. Entre os principais pontos a serem revistos estão os seguintes. Entrega voluntária, como é hoje? Quando a mãe biológica abre mão do filho e já na maternidade o entrega para a adoção de uma pessoa cadastrada, não é entrega direto, ela não tem prazo para recorrer dessa decisão. E como fica? A proposta é que com a mudança na lei, nesse tipo de caso, a mãe tem até dois meses para reclamar a guarda da criança ou indicar um parente para ser o guardião, caso se arrependa da decisão. Depois desse período, 60 dias, a criança é inserida no Cadastro Nacional. Além disso, após um mês vivendo em abrigos, os bebês recém-nascidos e crianças sem certidão de nascimento também são cadastrados para adoção. Estágio de convivência. Como é hoje? Quando chega a vez de uma família cadastrada receber uma criança, o juiz determina um tempo para adaptação entre a família. Durante esse período, a família pode voltar atrás e optar por não ficar com a criança. Como fica? A mudança propõe que este estágio de convivência antes da adoção tenha um tempo pré-determinado de até 90 dias. Já para a conclusão de todo o processo de adoção, o prazo pode chegar até um ano. Adoção internacional. Como é hoje? Hoje, uma criança brasileira só é liberada para adoção de uma família no exterior mediante autorização judicial. A prioridade é por adotantes brasileiros. Como fica? Com a mudança, crianças que ficarem mais de um ano no Cadastro Nacional sem serem adotadas, ficarão disponíveis para os pretendentes a pais que vivem no exterior. O argumento para isso é que, como muitas pessoas preferem crianças pequenas e sadias, muitas ficam anos a fio nos abrigos, algumas até os 18 anos. Apadrinhamento afetivo. Como é hoje? Qualquer pessoa com no mínimo 18 anos pode se candidatar a padrinho. Como fica? As novas regras prevêem que os padrinhos devem ter no mínimo 18 anos e sejam pelo menos 10 anos mais velhos que o afilhado. O Brasil recebe pela primeira vez o Clube de Ciências da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O programa acontece nesta semana aqui em Belo Horizonte e busca despertar o interesse científico em jovens por meio de oficinas gratuitas. Sala de aula cheia em período de férias é sinal de que algo interessante está sendo apresentado. Durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, estudantes do ensino médio e dos dois primeiros anos da graduação puderam conhecer um pouco do trabalho desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Para isso, se inscreveram em um clube de ciência. A ideia é que eles criem um vínculo com esses pesquisadores, eles vão passar uma semana com eles lá, eles vão criar esse vínculo e esses pesquisadores vão seguir para o resto da vida deles, dando mentoria, auxiliando e tutoria para ajudar na formação acadêmica deles. Além da teoria, eles tiveram acesso às oficinas sobre células-tronco, epidemiologia, edição genômica, empreendedorismo científico e inovação. O Clube de Ciência surgiu em 2014, criado por doutorandos mexicanos que estudavam em Harvard. Eles queriam difundir a ideia da ciência. Em um ano, eles chegaram a Bolívia e Colômbia e mais de 4.500 estudantes fizeram parte do clube. Neste ano, além do Brasil, os clubes chegarão ao Peru e ao Paraguai. E a expectativa é que até 2020, mais de 40 mil jovens façam parte do projeto. O resultado esperado é que novos pesquisadores surjam a partir dessa experiência. Na prática, parece que a tarefa não será tão difícil. Lá na escola a gente tem contato com laboratórios, mas eu achei que aqui seria uma coisa mais aprofundada, com profissionais que já têm contato com pesquisa. E de conhecer um pouco mais da pesquisa, ver se era uma coisa que eu gostava realmente, que eu já tinha vontade de talvez mexer isso ligando à medicina, que é a vontade que eu tenho de fazer de curso. E eu estou amando. Os pesquisadores de Harvard que participaram do clube são brasileiros. Compartilham a dificuldade de reproduzir aqui o trabalho desenvolvido lá fora. A principal coisa que é comparável é o material humano. A gente tem a formação excelente nas universidades brasileiras. A gente realmente chega lá totalmente capaz de fazer ciência de ponta e de altíssima qualidade. A dificuldade do Brasil, que é incomparável com a dos Estados Unidos atualmente, é material mesmo. A gente tem, às vezes, até os melhores equipamentos aqui, mas não tem dinheiro para manutenção do equipamento. Com mais investimento, a ciência no Brasil poderia ser bem mais desenvolvida, até mesmo referência. Pelo menos, os profissionais da área já são reconhecidos. A sensação de representar a ciência brasileira lá fora é sensacional. É muito gratificante quando os pesquisadores de fora reconhecem o quão o cientista brasileiro é bom e o quanto a gente pode fazer a diferença. Mas é também igualmente gratificante chegar aqui e ver essas crianças, esses adolescentes, querendo fazer a diferença, querendo se tornar cientistas e mudar esse cenário no Brasil. Inspiração que pode garantir o futuro. Tanto para o nosso futuro, só a gente estudante estar aqui, quanto até inspirar as pessoas, porque a gente já está aprendendo muita coisa que eu nunca tinha imaginado e desperta a gente a vontade mesmo de pesquisar mais, até de virar cientista igual eles. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas está com uma programação especial para as férias da criançada. Além de visitas às exposições, serão oferecidas atividades educativas e recreativas. Acompanhe. Todos os dias tem oficinas de desenhos, cantinho da leitura, brinquedoteca, pintura de réplicas, trilha na mata e escavações. A programação tem ainda sessões do Planetário, oficinas de origami, de modelagem de dinossauros, confecção de pipas e de réplicas. Com apresentações gratuitas, os concertos dominicais Peter Lund acontecem aos domingos, a partir das 11 da manhã. No dia 23, tem a Orquestra Jovem de Divinópolis. No dia 30 de julho, é a vez da Banda do Exército. Para as demais atividades, os ingressos custam 10 reais e menores de 3 anos não pagam. O Museu fica na Avenida Dom José Gaspar, 290, Bairro Coração Eucarístico. Mais informações pelo telefone DDD 31 3319 4152. As atividades vão até 29 de julho, de terça a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. E o Horizonte Notícia termina agora. Quer rever o programa? É só acessar o nosso site, tvhorizonte.com.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri